É Deus Santo, amém, queridos? Amém! É, estava só um hino aqui que agora tornou-se, se eu tornou-se meu hino favorito. Porque todos os dias quando me levanto, desde quando nós já chegamos aqui, o Senhor, Ele colocou algo no meu coração. Desde as primeiras horas que eu comecei a trabalhar, Ele colocou algo no meu coração. E nós não viemos aqui de brincadeira, né, para apenas cumprir o ritual. Eu sei que você não veio aqui apenas para preencher esse espaço. Eu sei que você, quando saiu da tua casa, saiu com um propósito no teu coração. Mas Deus falou comigo acerca de uma igreja dentro de uma igreja. E eu perguntava, Senhor, que negócio é esse de uma igreja dentro de uma igreja? Um edifício dentro de um edifício. E o Senhor começou a falar comigo assim, desta maneira. Há muitos que estão na igreja, mas não são igreja. Há muitos que se rotulam igreja, mas estão longe daquilo pelo qual eu chamei. Então, eu tomei para mim esse hino, que eu também me enquadro aqui, e os irmãos aqui também se enquadram aqui, porque nós não somos melhores que vocês. Não somos mais poderosos que vocês. Pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais Deus dá, Deus mais cobra. Então, Deus nos deu a incumbência de dizer para a igreja nesta noite, que existe uma igreja neste lugar. Essa igreja não é denominacional. Essa igreja não é assembleia, não é batista, não é universal, não é igreja da graça, mas é a igreja lavada e revida no sangue do correio. Essa igreja é que faz o seu se mover. Essa igreja é que atrai milagres. Essa igreja que é composta por mim e por você, é que faz a diferença onde quer que você vá. Porque o tempo é óculos, mas você vai aonde Deus quer te aliviar. E quando você chega lá, o milagre acontece. Eu gostaria que você louvasse a Deus por esse ano. Faça-me morrer para as coisas desse mundo. Gostaria que você composta a sua cabeça. Porque assim como eu, assim como Davi um dia que reconheceu que ele foi gerado em uma recada, assim como o próprio apóstolo Paulo, após ter a revelação das visões que ele teve, até o terceiro céu, a sua perda doou o seu coração e ele se viu num momento muito difícil e pediu a Deus que, aleluia, atendeça a sua súplica. E o Senhor lhe disse, Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O que quer dizer isso, pastor? É que Paulo, como eu e você, assim como Moisés, Abraão, Isaac e Jacob, homens, seres humanos, valios, limitados, independentes da graça de Deus, todos os dias pela manhã, eu canto e sigo como se fosse a bandeira para mim. Eu levanto para o justiço pela manhã e canto, Senhor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo, Senhor. Faz esquecer das coisas que me afastam de você. Aleluia! Então vamos adorá-lo. Faz-me morrer. Cante, adorá-lo. Deus poderoso. Aleluia! Faz esquecer das coisas que me afastam de você. Diga isso no seu... Aleluia! Diga isso pra ele. Aleluia! 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 E quando o outro chega E com quem eu já Ele já está presente E com quem pensa assim Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez E com quem quer de novo nesta noite Faz outra vez E com quem pensa assim Mais outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como mais que saber Oh, que necessita De volta nas casas de um primeiro amor Levante a tua irmã Sentir a presença dele como no início Oh, aleluia, como era bom Quando você sentia a presença do mestre E chorava como acabou o bom de você Tava relínguas com o Senhor E só ele te entendia Como era bom Quando seu corpo usar de piada Dos pés da cabeça E você é da um mistério É hoje que ele vai derrubar É hoje que ele vai fazer de novo É hoje que ele vai Oh, faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Surpreenda-me com o mundo É claro que eu sigo Surpreenda-me Acabou Que ele vai derrubar É hoje que ele vai derrubar A paz que ele vai derrubar Ele está passando aqui Com a primeira vez Com a primeira vez O Senhor Supreenda-me de novo Rei dos Reis Com a primeira vez Paz outra vez Paz outra vez Paz outra vez